O tarô é um jogo de cartas que surgiu aí na França e em outros países da Europa Central e desde o século XVIII essas cartas elas passaram, Márcio, a serem usadas para a previsão do futuro aí como é esoterismo, juntamente com a cabala, com a astrologia e com a alquimia. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o Janieri, que é taróloga e vai falar pra gente exatamente quais são as previsões para 2016. Bom dia, Fabiola. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Márcio. Que esse programa Tudo de Bom continue cada vez melhor porque, de acordo com as cartas, é o ano da ascensão de vocês. Olha aí. Uma liderança. Uma liderança. Coisa boa. Mais ainda, né? Mais um pouquinho. É um ano especial. É um ano que traz o Eremita como a carta que determina as mudanças, mas são mudanças agora de forma ponderada e equilibrada. Porque se fechou um ciclo, onde a gente não vai mais cometer os mesmos enganos, todo mundo estará muito mais atento para o que está fazendo. O compromisso vai ser bem maior porque, no ano que nós temos o Sol como regente, tem que haver clareza absoluta em todos os sentidos. Então, é um ano que diz assim, vamos construir o novo com a experiência do passado. Que bom. Então, não terá, vamos dizer assim, mais tantos erros, né? Porque teremos maturidade, né? Para poder analisar e reconhecer o melhor caminho. Todo mundo fala muito, ah, o Brasil está em crise, tem que melhorar, tem que melhorar. E pelo que as cartas estão dizendo, vai melhorar mesmo. Sim, porque a crise é o gatilho que detona, né? As mudanças. Se não tem crise... Está tudo bem ali, ninguém vai fazer nada, né? E se acomoda, né? Se acomoda. E esse ano não vai haver acomodação, né? Os nossos dirigentes, o nosso presidente, governador, deverão estar bastante atentos para poder, a partir desse ano, conquistar mais a população, cumprir mais os seus programas de saúde, principalmente. Cumprir o que se prometeu, é hora de começar a cumprir o que se prometeu. É, porque agora eles não têm mais como ocultar nada, né? Nós estaremos, assim, muito mais atentos, cobrando muito mais, porque o momento está mostrando que se não houver a mudança, existirá o caos, né? E não precisamos chegar ao caos, né? Para conquistar. Então, o ano diz assim, o Brasil terá muita turbulência climática. Haverá muitas enchentes. Chove no sul, seca no nordeste. É como dizer assim, o sinal dos tempos está mostrando que nós temos que nos posicionar, né? E ver até onde a nossa responsabilidade está levando a essas mudanças. Então, todo mundo mais atento com a questão de proteger a natureza, né? Todo mundo mais atento com a qualidade de vida. Então, o Brasil vai ter bastante turbulência climática, mas também vai ter um crescimento muito grande no financeiro, porque a crise serve para isso, para despertar soluções. Para dar aquela sacudida. Para dar aquela sacudida, né? E o ano do sol é muita clareza, tanta clareza que calor demais também queima. Exatamente. Então, vai queimar todos os miasmas negativos, todas as situações ocultas e obscuras. Teremos agora clareza. Agora, vamos para o nosso estado aqui, Alagoas. Alagoas. Alagoas vai passar por um momento muito importante, que é uma mudança de karma, de energia da nossa cidade. A nossa cidade vai realmente brilhar, porque a perspectiva de Alagoas é que nesses próximos quatro anos, ela vai ser reconhecida como uma cidade modelo. Porque a energia está toda voltada para isso. Então, se os nossos dirigentes se empenharem, realmente, já temos algumas mudanças, mas mudanças já vão tendo. E nesses três anos, nosso governador pode segurar as rédeas e levar a nossa cidade para frente, para ser conhecida como o polo turístico. Pois é, está precisando melhorar a situação das praias, principalmente a cidade está cheia. Principalmente aqui de Maceió, né? Já que a gente está falando de praias e Maceió, vamos ver como é que vai ser a nossa previsão para a nossa capital aqui em 2016. Em 2016, a ênfase vai ser justamente na infraestrutura, porque é o que a cidade é carente. Com a modernização de alguns processos que estão ainda arcaicos, nós teremos um empurrão financeiro também. E isso vai fazer com que a cidade se torne aquilo que tem que ser, o polo turístico. É economicamente viável, porque nós temos praias belíssimas, né? Então, Alagoas, se prepare para o ano da mudança. Vamos também contribuir, né? Porque jogamos muito lixo nas nossas praias. Não pode só ocupar os nossos políticos, os nossos governantes. A gente também tem que ter educação. Chupar um picolé, aquela... Leva a sacolinha. Coloca lá. Ah, eu fico pra morrer quando a gente tá dirigindo e aí tem alguém que joga o lixo pela janela do carro. Dá vontade de dar aquela buzinada. E agora tem multa, né? Agora tem multa, né? Pois é, pois é. Tem alguma pergunta, Fabiola? É... Um time entrará em ascensão este ano. Um time local. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, vocês que são torcedores, não é? Ó, CSA, CRB... Asa. Asa, com... Penedense, fica quietinha. Será uma boa surpresa, que esse ano trará. Uma boa surpresa em relação à ascensão. É um time que tem um azul na sua bandeira. O quê? Não acredito. Com certeza. CRB já está, né, de certo modo, no patamar, né? Os outros agora vão... Vai dar uma moralzinha para os azulinos. Vai dar uma moralzinha para os azulinos. Então, se preparem que 2016 é azul. Olha só, ano que vem a gente também tem as Olimpíadas aqui no Brasil, né? Quais são as perspectivas, assim, para o nosso esporte? O nosso esporte está em crescimento, né? Está em evidência. Não criar expectativa que vai haver algum acidente, né? Alguma coisa, assim, catastrófica. Não, não vai. Nosso país é protegido por Deus. Que bom. Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro. Coisa boa. Então, vamos, né, torcer pelas pessoas. As empresas, invistam mais, né, em patrocinar esses nossos atletas, que eles são muito carentes. E a qualidade, adivinha, o recurso. Que depois que consegue, é meu, é brasileiro, é orgulho, mas na hora de... De investir naquele que está crescendo, né? Ainda não tem aquela preocupação, que é uma forma de elevar, né? O nosso nome também. Que bom que 2016 tem, pelo menos nas cartas aqui, a gente tem muitas coisas legais, né? Inclusive, a cor branco com dourado. Todos os dourados, todo o sol, né? Tudo que for solar. Para 2016. Para 2016. Perfeito. Um banho de rosas brancas no último dia do ano, com as gotinhas do seu perfume. Oh, pra mim. Então, feliz ano novo para você. Para você também. Que 2016 seja, literalmente, tudo de bom. Tudo de bom, com certeza.